Mas a ricota é o simples do simples. Você vai colocar um litro de leite para ferver. A hora que começar a levantar a fervura, você desliga e coloca uma xícara. Uma xícarazinha, não é uma chave, uma xícarazinha ou meio copo de vinagre branco. Você coloca ali por cima e mexe com o garfo. E deixa um tempo que ele vai coalhar. Se você viu que não coalhou, você coloca mais um pouquinho do vinagre. Mexe, deixa uns minutos, ele vai coalhar. Você vai coar na peneirinha ou num paninho. Pode ser até num paninho de saco bem limpo ou numa peneirinha bem fininha. Você vai coar, separar o soro. Aquela massa já é ricota. Aí você pode pegar aquela massa e informar. Numa vasilhinha dessas de plástico. Você pega aquela vasilhinha de plástico, fura ela por baixo aqui. Uma vasilhinha assim. Você pega o garfo, esquenta lá no fogo e faz uns furinhos aqui para o soro sair. Ou você pode... Aí você coloca aqui, aperta bem, vai formar um ricotinho, um queijinho aqui dentro. Ou você pode deixar ela escorrer bem na peneirinha, até na geladeira. Você põe uma vasilhinha, põe a peneirinha aqui por cima da vasilhinha. Ela vai escorrer bem, vai dar uma massa bem sequinha. Por que você pega aquela massa? Você pode dar uma sovada. Uma sovada naquela massa. É você pegar até com a própria colher, dar uma amassada. Ou então você passa ela na peneirinha. Porque ela vai ficar uma massa seca. Você passa ela na peneirinha, ela vai sair fininha, fininha, fininha. Aquilo já é uma ricota que já está caminhando para ser cremosa. Aí você pode colocar uma colherinha de creme de leite, que pode ser o creme de leite até bovino. E misturar bem. Aí formou a ricota cremosa. Aí nessa ricota cremosa você pode pôr sabor. Você pode pôr ervas finas, um pouquinho de sal. Você pode pôr, no lugar de ervas finas, rastanhos. Aí você pode trabalhar. Você pode pôr um pouquinho de, um trequinho de água de beterraba. Formar um creminho rosa. Aí essa ricotinha, dependendo do que você colocar, você pode passar no pão, na bolacha, comer ela sozinha. É um queijinho mais simples do síndrome. É uma ricotinha. Eu posso fazer isso com leite de búfala e com leite bovino. A mesma, o mesmo esquema. A mesma quantidade. Você pode pegar, depois que você passou também na peneira, você pode pegar ela e fazer bolinhas. Ela dá para fazer bolinhas. E passar aquelas bolinhas no orégano com a pimenta calabresa e colocar no azeite. Ela fica, aí é um queijinho libanês. Dessa ricotinha simples que eu passei para você, pode ser feito vários outros tipos de queijo. Pode ser feito o queijo, o requeijão cremoso. Pode ser feito esse queijinho libanês que eu te falei. E aí, gente, também é tão interessante que quando você começa a fazer alguma coisa de queijo, você vai inventando. É criatividade, então. É criatividade, é. É criatividade. Tem, é. E quem gosta de fazer queijo, começa a inventar mesmo. Tem outra coisa.